Vamos começar a contar essas histórias aí que viram assunto no nosso programa, como foi o caso de ontem com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde é Sua, que descobriu uma namorada secreta na vida do cantor, que já rola aí desde 2014, apesar dela não aceitar esse rótulo de namorada secreta. O Lobianco, inclusive, disse que isso nunca foi oficializado porque ela não queria, né? Não quis, nunca que fosse uma coisa assumida, mas que quando ele está livre, quando ele não tem nenhum rolo, ela sempre está nos shows, está em cima do palco, está fazendo fotos, está registrando momentos, e que o pessoal que acompanha o cantor e boa parte dos fãs sabem da existência dela. E isso por si só já chamou a atenção, todo mundo queria conhecer mais a moça, saber se ela se propôs a ficar no banco de reserva ou não, se ela mesma que não quis que a coisa rolasse de outra maneira, e é essa a questão da história, é ela quem não quer, por ele ser uma pessoa, né? Vamos dizer assim, de alta rotatividade sentimental, de alta rotatividade amorosa, então ela prefere que não. Vamos, né? Curtindo quando dá para curtir, quando não dá, não curte, e ele quer se ver com as outras namoradas dele. Só que aí, no meio dessa história, quando todo mundo achava que a bomba era essa namorada secreta que de repente veio à tona através do nosso repórter, aparece uma outra que ainda não quer saber que essa existe, né? Parece que tem uma rivalidade, e a coisa promete pegar fogo, e aí o cantor que também deu um jeito de consertar essa situação, ou se safar dessa situação, ou se posicionar, pelo menos para aquilo tudo que os fãs andam perguntando. Mas como é que é isso? Será que o Eduardo nunca cria juízo? Será que algum dia ele vai casar para valer? Já teve um casamento, já tem uma filha, como vocês sabem, também conhecem essa história, mas essa ciranda sentimental aí está chamando a atenção. Por isso, nós vamos direto para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, que tem mais detalhes para a gente. Diga, Lobianco, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Uma história que só cresce mesmo e parou agora, como você falou, num triângulo, Sônia. É verdade, é um triângulo. E num triângulo aí de ciúmes e que eu sinto uma disputa no ar. Ontem a gente contou aqui com exclusividade a presença da Luana Della Vedove na vida do Eduardo, né? Foi. Ela, desde 2014, como você disse, em vários momentos ela aparece com o Eduardo, ela mesma posta foto nessas ocasiões, faz história e isso, como você disse, chama muito a atenção dos fãs que passaram a questionar e alguns fãs passaram a chipar muito esse casal, passaram a gostar demais dela com ele e começaram a, como você falou, cobrar. Será que isso vai pra frente? Será que não vai? Será que é uma pessoa que só entra ali na reserva quando ele não tá oficialmente com alguém? Como é isso? E a gente deu esse caso todo ontem e contamos aqui com exclusividade. Quando terminou a matéria, Sônia, eu descobri que a Luana tava chateada com o programa, que tava chateada comigo. E como eu falei com ela e não foi pouco, eu falei um tempo bem extenso com ela antes do programa, eu achei estranho e falei, deixa eu ligar pra Luana pra saber o que tá acontecendo. E aí ela conversou comigo e expôs o que que ela estaria muito chateada e aí a surpresa vem depois disso. O que que ela me contou? Ela falou o seguinte, Lobianco, não é porque eu nunca oficializei uma relação falada, sem me esconder pra ninguém, com o Eduardo que eu seria uma namorada misteriosa. Ela pediu pra que eu explicasse o seguinte, que ela tem uma relação com ele desde 2014, mas que o termo correto seria entre idas e vindas. Entre idas e vindas. E aí eu perguntei, então tá bom, eu vou deixar isso claro, você tá com o Eduardo desde 2014, entre idas e vindas, mas agora tá com ele ou não tá? E ela falou, olha, estou com ele, isso eu tenho como provar, eu tenho print de toda, mais de uma hora de diálogo com ela, e ela diz, olha, eu tô com o Eduardo sim, mas tem essa situação da não confiança, ela deixa isso exposto de N formas, e fala, inclusive você pode, ao consertar essa informação amanhã, reafirmar que eu vou estar no aniversário da sobrinha dele com ele, você pode dar essa notícia. Então fica aqui o pedido da Luana, que ela não seria tão misteriosa assim, porque ela diz, se eu fosse tão misteriosa, os fãs não me conheceriam e não estariam tão alvoroçados comigo, então tá aqui o posicionamento dela, e de que ela tem uma relação com o Eduardo de idas e vindas desde 2014 até hoje, e que agora ela tá vivendo essa relação com ele, sem isso estar oficializado aí, blá blá blá. Ok, ocorre, Sônia, que 20 minutos depois que eu falei com a Luana, terminei de falar com ela, a Dayana Basso, que mora em Campo Mourão, no Paraná, entrou em contato comigo, ela é advogada de uma indústria alimentícia e também é nutricionista, entrou em contato comigo me apresentando áudios, prints, um vasto acervo, falando, olha, não pode, porque se o Eduardo tá com a Luana, ele tá com duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu também tô vivendo um romance com ele, e eu tenho como provar. E ela me encaminhou aquelas mensagens todas. Então eu falei, gente, o que que está acontecendo? Eu vou voltar a falar com a Luana, e vou passar isso tudo pra Luana pra perguntar o que que tá acontecendo, o que que procede, o que que não procede. E ali eu senti, Sônia, que há um embate brabo, porque eu falei, olha, Luana, a Dayana me procurou, tá dizendo isso, 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 inclusive tem esses prints aqui, ó, do Eduardo falando isso com ela, ó. Mandei. A Luana viu tudo e falou o seguinte comigo, Lobianco, daqui a pouco ela vai até te mandar outros áudios do Eduardo falando com ela, inclusive áudios que ela já mandou pra mim. Mas o que eu posso dizer é, e ela usa essas palavras e eu tenho como provar, sexo efêmero é uma coisa, amor é outra coisa, quem ama não quer aparecer, isso é sexo efêmero. Então também pra mim ficou uma coisa que é, gente, é, 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 enquanto vocês estão se engalfinhando, eu não tenho como deixar de falar isso, enquanto vocês estão se engalfinhando, estão postando stories, xingando jornalista, falando tá comigo, não tá, não tá, eu acho que tá tão claro, o Eduardo tá passando o serol em tudo que vem pela frente. Então, é, é, vocês estão, é, eu acho que tá na hora de todas as duas aí se valorizar direitinho, tentar entender o que tá acontecendo. Posso falar? Por favor, porque eu não vou saber falar. Não, não é isso não, é que eu acho que não são duas, são três. Eu tô aqui procurando uma mensagem que me mandou uma outra menina, não tá aqui no meu tablet, eu vou pedir pra pegarem o meu celular. Porque ontem, essa história toda sobrou até pra mim, ela foi educadinha com você, pelo jeito, porque nas redes sociais pegou pesado, distorceu tudo que foi falado aqui, e foi péssimo o que a Luane fez. Mas, ok, você se entendeu com ela, o lado dela, né, depois do que ela viu, já tá colocado, e agora você tá falando dessa outra. Mas eu acho que eu recebi uma mensagem de uma outra ainda, falando isso. Então, continua o seu lado, que eu vou pesquisar aqui, tá, eu vou pedir pra pegarem o meu telefone, eu não sei se eu printei a mensagem ou não, eu quero só ver se bate com o nome da Daiane, eu acho que não. Então, as duas vão ter uma outra surpresa nessa história. Fala, Rubiano, pode falar. E uma coisa que eu fui atrás pra ver se bate, porque a Daiane virou e falou assim, olha, eu não só tenho um romance com o Eduardo, como a Luana sabe disso e persegue a nossa relação no Instagram. Eu falei, mas percebe como? Ela falou, bom, a Luana não é minha amiga no Instagram e tudo que o Eduardo comenta no meu Instagram, a Luana entra e curte, pra mostrar, eu tô sabendo, eu tô vendo. E aí eu até vi ali que realmente ela postou uma foto de biquíni, a Daiane Rizzo, se o pessoal puder colocar, até pra mostrar quem é a Daiane, ela faz essa postagem, o Eduardo Costa vai embaixo e bate palma. Isso é uma coisa, uma postagem recente, de agora a pouco. ele vai e bate palma. E aí a gente clica pra ver quem curtiu o Eduardo batendo palma pra ela, tá lá a foto da Luana, que não é amiga da Daiane no Instagram, mas tá lá curtindo e monitorando mesmo tudo que o Eduardo tá fazendo. Agora, eu, Sônia, recebi também mensagem de outras mulheres falando que também vivem romance com o Eduardo, só que eu pedi provas. Que legal, eu vou falar, olha... Como elas não me provaram, eu só levei o da Daiane, que a Daiane me abatelou de print. Olha, pra tranquilizar, é a própria mesmo. Então, continua a Daiane, continuam duas, continuam duas. Graças a Deus, Sônia. Graças a Deus. Claro, não, no momento oportuno a gente vai falar. Então, eu preferi só trazer o caso da Daiane também pra mostrar o seguinte pra Luana. Luana, gente, vamos lá, né? Vocês estão se prejudicando e podem ter certeza que no final das contas quem passa batido nessa história é o Eduardo. E uma coisa que a Luana me pediu, que eu tô esquecendo aqui, que ela pediu pra que eu não deixasse de comentar, é que ela tá sendo abarrotada nas directs com uma corrente de ódio, falando que ela não tem que ficar com o Eduardo, que ele é um homem que não presta, falando muitas coisas negativas do Eduardo. Então, ela pediu pra que eu dissesse que se alguém quiser mandar direct pra ela pra dar força, pra motivar e tal, pode mandar. Mas se for pra torcer contra, fazer mensagem de ódio, que ela quer que essas pessoas passem a lavar uma louça. Tô falando até quais palavras que ela pediu pra que eu passasse aqui exatamente. Agora, eu até falei com ela, olha, se as pessoas estão te atacando, de uma certa maneira te elogiando, que é falando não fique com o Eduardo, que você é mais que isso e tal, não sei porque você tá chateada. E aí ela falou, então explica pras pessoas o seguinte, que eu tô com o Eduardo, eu conheço, tenho uma relação com ele desde 2014. Já passei 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19. Se fosse pra eu me prejudicar, ou cair numa cilada, eu já teria caído. Então, entra naquela também. Será que não caiu, porque até hoje isso nunca foi assumido, porque fica também nesse chove no molha? Então, eu acho que assim, Sônia, o que tá acontecendo é o Eduardo Costa, ele continua sendo o Eduardo Costa, de sempre, e a mulherada fica aí, se duelando pelo Eduardo Costa, eu acho que no final da história, daqui a pouco ele aparece com uma quarta. É verdade, é verdade. Eu só posso dizer uma coisa, eu acho que o que contribui muito pro comportamento machista do homem é esse tipo de mulher que briga por causa de homem. Eu acho uma coisa lamentável, eu acho uma coisa ridícula. Quando chega as redes sociais, então, meu irmão, olha, desiste, porque realmente se merecem. É só isso que eu tenho pra dizer. Fala, Vlad. Boa tarde, Sônia Bruna. Boa tarde. Hoje é terça-feira, eu tava fazendo as contas até sexta, quantas mais vão aparecer aí? Porque já tem três, duas, eu não tô entendendo mais nada. Ontem nós falamos aqui sobre esse caso, abordamos aí esse episódio da vida do Eduardo Costa, eu fico pensando, mas parece que tem gente que gosta, né? Pois é. Como é que pode? Bom, a internet já tá dando recado aí, mas tem quem goste, então, paciência. Cada um faz da vida o que quiser. Não pode reclamar, já sabem da água que estão bebendo, né? Então, cada um aí com seus problemas. Ema, 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 cada um com seus problemas. Diga, Tiago. Eu vou explicar, eu vou tentar explicar pra vocês. Vocês parecem não conseguir compreender. Existem pessoas que têm coração grande, entendeu? E a pessoa que tem um coração grande. Então. Ah, aí, ó. Olha uma pessoa de coração grande. Vá, Elias, o que que é? Tiago, cuidado que você já tá na geladeira. Tem coisa pior, diretor, vai ficar? Eu fui com 18 minutos ontem. Hoje nós já estamos em 28, quem sabe você escapa. Vamos lá. Mas, assim, existe, de fato, gente que tem coração grande, que chegaram no... Coração de mãe, sempre cabe mais uma. É isso. Eu não acho que é coração grande, eu acho que é cooperativa. É Copicosta, né? É Copicosta. Eu acho que é uma cooperativa que ele tá montando. Porque, gente, não tem outra fórmula de você... Não tem de... para não ser a gente rir, uma história como essa. É triste, realmente, é um trabalho do Lobianco, que ficou aí, enfim, buscando todas as informações. Mas, no final, quem ganha com tudo isso é ele. Porque elas... Agora, a Dayana, ele não deu. as duas são muito bonitas, né? Eu achei... Aqui é a empresária de cílios, ontem eu tava dando uma olhada, os cílios dariam até o doutor. Eu não gostei. Delícia! Eu não gostei. Olha, a Dayana... A Dayana. A Luana. Os cílios... Tudo pra baixo, tudo pra cima, precisa arrumar os cílios melhor. Aí, agora, a Luana, a Dayana... Essa daí, a Luana. Essa aí, a Luana. Essa é a Luana. Essa é a Luana. Mas a Dayana é lindíssima. Ela quase sem produção nenhuma. Na piscina, ela tá maravilhosa. Mas eu acho que a Luana é mais bonita. Eu acho também. A Luana é mais bonita, não é? A Luana é mais bonita. Mulherão corpão, ó. Quer ver, ó? Ela tem um jeitão de modelo internacional. Olha aí, ó. Modelo internacional. Poderia ser capa de qualquer revista de músculo. Agora, agora, eu acho, eu acho isso tão constrangedor, e principalmente também pras meninas, sabe? Porque sabe que o cara é desse jeito. Desculpa, eu acho assim, eu acho que nada mais é, talvez, do que pra se promover. Porque não existe outra fórmula, gente. A que não seja essa. Não é pra se promover. É que realmente a pessoa, ela gosta de cuidar das pessoas. Entendeu? Se pudesse, o Eduardo Costa tinha aberto um resort. Entendeu? Moro aqui você. Cooperativa. Casa dois, casa três. Você não consegue compreender isso, né, Sônia? Eu acho que é uma creche de marmanja. É isso que eu acho, entendeu? Bem por aí, na verdade. Chegou a terceira? Não. Eu vou girar a roda. Então, depois eu vou passar pro Alessandro. Dá pra falar rapidinho? Vai, vai. Ó, eu não vou falar quem é, porque ela pediu pra que a identidade dela não fosse revelada. Falando sobre a Luana, a namorada do Eduardo Costa. Ela diz o seguinte, Alessandro, que eu saiba que em Limeira, ela não é rica coisíssima nenhuma. Só se for agora. Então, agora vai começar. Eu vou ser casada com o filho de um pastor aqui de Limeira. A averiguar. Uma vez a vi no salão de cabeleireiro que minha filha frequentava, ela não era tão assim, não. Ela era tão simples, ela se refez toda. Tá muito diferente. Olha. Então, tá falando que essa produção... Pô, Eduardo, quem é? Não? Ué. Mas a moça tá falando. O Alessandro que vai saber responder, porque ele já falou com ela. Sabe responder isso, Lubianco? Olha, Sônia, eu conversei tanta coisa com a Luana que eu botei aqui na minha cabeça o que eu ia trazer pro programa. Agora, a Luana, ela fala muito de trabalho, né? Que ela tem as empresas, tá montando a maior boutique de cílios do mundo e tal. Mas eu não entrei nesse detalhe com ela, não. Eu recebi essas mensagens também. Na verdade, recebi mais de... Diversas pessoas de Limeira falando que realmente ela não tem esse poder aquisitivo alto. Inclusive, recebi o mapeamento de um software que mapeia Instagram que apontou que foram 300 mil seguidores que ela comprou ali no Instagram dela. Então, assim, tem muitas coisas. Vai acabar com o negócio da menina. Que eu vejo que talvez, Sônia, ontem eu possa ter cometido algum erro passando uma imagem dela que eu pensava que fosse que talvez não é. Não, não. Talvez. Mas eu também recebi essas mensagens, mas não cheguei a entrar nesse mérito com ela e não cheguei a conflitá-la sobre esse passado. Enfim, não cheguei a entrar nisso com ela, não. Tá certo, então. Então, redes sociais... E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.